Boa noite, no Câmera Record de hoje, a Fortaleza da Morte. Um jogo que pode ser brutal. Uma penitenciária de segurança máxima, destinada aos criminosos mais temidos. Eles são condenados à prisão perpétua. Como é afinal viver até o último suspiro nessa clausura? Durante 30 dias, acompanhamos de perto a rotina de mil homens marcados para morrer e que não tem nada a perder. Rivalidades, disputas internas e tentativas de confundir o sistema. É o que passamos a mostrar a partir de agora. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Interior dos Estados Unidos. Estado de Iowa, meio oeste do país. Aqui está localizada a penitenciária de Aramosa, uma instalação de segurança máxima. Atrás dessas paredes de pedra, estão trancafiados criminosos perigosos. Muitos foram condenados à prisão perpétua, ou seja, nunca mais serão libertados. Esta manhã, na área do ginásio, encontramos integrantes de gangues, traficantes, abusadores e assassinos. Esta prisão tem capacidade para mil condenados. E a convivência aqui pode ser difícil. Hoje, houve uma briga entre os presos. A confusão acontece a menos de 200 metros de distância. Aramosa está em alerta máxima. O confronto envolve em torno de 20 retentos de duas gangues diferentes. As voadas precisam impedir que um motim comece. Eles levam apenas um minuto para controlar a situação. Não houve feridos, mas o Gás de Pimenta deixou sua marca. O oficial Matt Elvins e sua equipe iniciam um procedimento especial para garantir a segurança. Os prisioneiros devem voltar às suas celas. Os 22 presos envolvidos na briga são encaminhados para o pior local do presídio, a solitária. É o pior tipo de detenção. Uma cela vazia, sem acesso a itens pessoais. É uma forma de fazer os presos falarem. Mas a prisão é regida pela lei do silêncio. Mesmo assim, os guardas vão insistir nas confissões. Nessa prisão, ter o silêncio é uma questão de sobrevivência. Anamos é uma prisão da qual ninguém nunca sai. Os detentos chamam esse lugar de o Palácio Branco do Oeste. São paredes intransponíveis e uma arquitetura assustadora. Construída em 1880, é uma das prisões mais antigas dos Estados Unidos. Nos últimos 60 anos, nenhum preso conseguiu escapar desse monstro de pedra e aço. Os prisioneiros estão sob vigilância constante. 200 guardas trabalham dia e noite. Até as conversas telefônicas dos presos são ouvidas. Em Anamosa, a prioridade número um é lidar com as gangues. Organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. Alguns dos líderes estão atrás das grades. Aqui, os criminosos não têm escapatória. Qualquer deslize pode mandá-los para a solitária. Em Iowa, a pena de morte foi abolida em 1965 e substituída pela prisão perpétua. Em Aramosa, 20% dos prisioneiros cumprem prisão perpétua. Eles nunca verão o mundo exterior novamente. Alguns assassinos, como CLO, podem contar com o apoio de familiares para seguir em frente. Outra válvula de escape pode ser o trabalho. Os presos são empregados na fábrica da prisão. Eles têm o grande privilégio de fazer placas de carro por míseros centavos. Condenado por roubo, Mário é um preso exemplar. Ele tem permissão a uma cela quatro estrelas, o que significa três metros quadrados. Durante um mês, mostramos o cotidiano dos prisioneiros vigiados 24 horas em Aramosa. Nessa fortaleza inescapável, iniciar um turno requer um rígido protocolo. O policial Jones trabalha na principal torre de vigilância. É a única no centro da prisão. De cima, é possível ver o pátio. Um lugar emblemático. Um mero insulto pode instalar o caos. Jones checa seu rifle. Os guardas da torre de vigia, como Jones, são os únicos que estão armados. Ele nos conta que, por ser uma prisão de segurança máxima, precisam estar preparados para o pior, ou seja, para um motim, para o caso de funcionários ou internos serem feridos. Se isso acontecesse, teríamos que agir, diz o guarda. Mas só em último recurso. O ideal é agir preventivamente. Em oito anos de carreira, Jones nunca disparou sua arma. Seu papel é crucial. Ele vigia o comportamento dos detentos, especialmente aqueles envolvidos em gangues. Para antecipar atividades suspeitas, o guarda entra em alerta assim que os grupos se reúnem. É proibido aglomerações com mais de seis homens. Jones acaba de flagrar uma reunião suspeita. Nove prisioneiros juntos. Gente demais. Não queremos que eles se reúnam em mais de seis. Do contrário, há um problema. Então manter os prisioneiros separados funciona, diz o agente. Assim que vem o oficial chegando, eles já se separam. Assim como nós os observamos, eles também nos observam. Eles têm muito à disposição. Então, enquanto eles tentam estar na nossa frente, nós tentamos estar na frente deles. Essa será uma manhã diferente. Para ajudar os prisioneiros a suportar as longas sentenças, a administração planeja alguns momentos e certa liberdade. A competição de levantamento de peso. CLO é um dos competidores mais temidos. Ele é o chefe de uma gangue chamada Os Sanguinários. Quando trabalhava para o tráfego de drogas, CLO matou um cliente que ele pensava ser um informante. Na prisão perpétua, o detento treinou por um ano para ganhar o cobiçado título de homem mais forte da prisão. Mas CLO enfrenta um poderoso concorrente. Cheio de energia, Tony entra na arena com seu Guadacostas. Tony é um claro favorito para vencer a competição de levantamento de peso. Ele já ganhou por três anos consecutivos. Tony está em Anamossa por sequestrar um menor de idade. Durante seis dias, ele viajou pelos Estados Unidos com uma jovem. Manteve-a em cárcere privado e abusou sexualmente dela antes de ser preso. E foi condenado à prisão perpétua. A competição acontece sob a supervisão dos guardas. Todos vieram para assistir a batalha dos líderes. Tony versus CLO. O primeiro round já começa com 275 quilos. CLO levanta a barra. Impressiona todo mundo. Em resposta, Tony aumenta os pesos. Seu subordinado enche a barra até a carga máxima. Tony quer eliminar as etapas de entrada com um peso nunca visto nesse evento. Ele está correndo um grande risco. Isso é por 755. 755 lbs. São 340 quilos. 65 a mais do que CLO levantou. CLO, o líder da gangue, foi nocauteado por Tony. Tony comemora. Ele acaba de bater o recorde de Ana Mossa. Obrigado, Charles. Obrigado, Charles. Yeah, I'm too sweaty to... He went good. Yep. It was just a lot of energy. That's why I only did that one lift. Because it's so much weight and it's hard to almost do that again. It's ridiculous. I'm, like, super tired right now after that. Tony acredita ser invencível, mas CLO persiste. Para se manter na competição, ele tenta uma barra de 295 quilos. Ainda são 45 quilos a menos do que a de Tony. Come on! Come on! Ele não consegue. Mesmo assim, espera um dia se tornar o homem mais forte da prisão. Os presos que participam das atividades diárias são aqueles com bom comportamento. Quem não cumpre as regras recebe um tratamento diferenciado.